Fala aí galera, quem fala aqui é Marcos Oliveira para mais vídeos do canal, vamos aqui começar nosso vídeo galera Tá trocando aqui de boneco galera, que eu já tô muito tempo com esse aqui Com o Max Vou botar o Ford Galera, vou pedir a vocês aí, que vocês escolham quem vocês querem que eu traga aqui Tipo, vai escolher o boneco que vocês querem que eu fique jogando Vou botar uma roupa aqui nesse boneco aqui, pra ele ficar top Adoro essa calça aqui Aí galera, vocês falam aí, vocês querem que eu escolha ou vou deixar aí pra vocês escolher aí na opinião de vocês É... vamos aqui no purgatório Galera, volto com vocês quando a gente vier no avião, foi só pra dar esse aviso Voltamos aqui ó galera, minha internet demorou um pouco pra entrar Vou cair aqui ó Cair num lugar isolado um pouco Pra me conseguir lutear sem um Adversário vim aí querendo cheirar meu cangote aí, ficar me seguindo até me matar Galera, da última vez eu vacilei, vamos ver se nessa a gente já vamos ter um pouco de sorte Coisa que eu não sou galera acostumada a jogar é purgatório É a coisa que eu mais odeio No Free Fire é jogar purgatório Não gosto Não sou muito acostumado Então não sei como É a galera que como eles jogam Vou ver isso agora Se eu joguei no máximo umas 10 vezes o Free Fire No purgatório foi muito E ó galera, eu vou tá deixando aí na descrição o link de um amigo meu aí Tá? Do canal dele É... o meu link do meu canal que vai ser o primeiro da descrição Que já vai levar vocês aí Direto para o... a página inicial do canal Não deixa de se inscrever quem não é inscrito Compartilhar o canal e... Vamos bater uma meta aí galera A gente tá com... 77 inscritos É... vamos botar uma meta aí de... 10 likes Vamos ver se a gente consegue Aí depois a gente vai aumentando Vou lá ó galera Ninguém passou por mim Então é muito raro ter alguém lá Eu vou conseguir lutear De boas Galera eu vou tá vendo aí um jogo Alguma coisa aí O caminho tá trazendo Tá... Tô tentando ter um negócio de escola Caraca, o boneco é todo torto É... Eu vou ver galera um jogo aí Eu vou tá trocando o meu celular aí daqui a um... Talvez no final do ano Aí enquanto isso eu vou trazendo alguns jogos aleatórios Já é... E vamos nessa Galera eu vou ficar um tempo aí sem falar pra aproveitar vocês e aproveitar o jogo Vou meter o pé galera Claro que esse cara pode tá bem armado aí E ele tá ó Porque eu não quero morrer E... Vou dar umas fugidas Vou só jogar no final Vou ficar dando umas fugidas aí Pra ferrar a cabeça desse cara Ah lá Ele vai querer vir atrás de mim Vou ficar aqui na tirolesa Só esperando de doze Quando ele vir mano Adeus amigo Vou até ficar aqui ó Que ele vai ter que vir Porque a safe daqui a pouco vai fechar E a gente tá muito longe Ele tá muito longe Eu não Eu já voltei pra cá Então já é mais fácil Mas esse cara vem aqui Vai ser só doze na cara Que ele vai tomar E o bagulho é ele tentar pular ali embaixo Ele vai se ferrar Que ele vai tomar dano de queda Galera então Vou ficar calado aqui pra vocês aproveitar o jogo Matamos ó galera Falei ou não falei pra vocês Que ele ia amar Que ele ia querer vir Se a gente esperasse aqui ia dar boa Falei Quis vir atrás de mim Tomou só tiro na cara Pra ficar aqui a gente Vou tá indo ali ó galera Rapidinho Vê se tem bala de doze Colonguei o pé Então né Minhas armas estão todas carregadas Galera Sábado Talvez Fiquem ligadas aí Que eu vou tá Tentando fazer uma live Sábado Porque Vai ter o lançamento Da arma Da 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 moto No Free Fire O novo carro O novo veículo Pra ser mais exato Quase como o Rick Que merda que eu fiz Um veículo novo Aí eu vou tá trazendo Primeira mão aí pra vocês Como ele é Então fiquem ligados aí Compartilhem com os amigos De vocês Talvez vai ter alguns amigos Meus aí Participando dessa live Talvez vai ser O Thaleson Luiz Que é um E o Eduardo Que é meu amigo E também tem um canal Com 30 ou 40 E poucos inscritos Ele traz vídeo de hacking Aí galera Por favor Me ajuda Vamos Compartilha aí Que isso Doce avião Compartilha aí O canal Eu quero muito Bater logo Sem Sem inscritos Desculpa aí galera Se Tempo aí Ter ficado Sem vídeo aí Eu tô sempre falando Isso que Agora eu vou voltar Com o canal Começar a postar vídeo Vai ser Ó galera Free Fire Não vai ser todo dia Vai ser segunda Quarta E sexta Vou tá fazendo Sempre vídeo Segunda Quarta E sexta Caraca véi Como esse cara me matou Ele nem me deu headshot Eu fui pulando Como a bala me acertou Mano O cara também Ele é level muito alto Caraca Vacilei muito agora Sem calma Isso foi um vacilo Muito grande Desculpa aí galera A única coisa Que dá raio É sério Não sou acostumado Porque os mapas Quando eu jogo lá É sempre Pessoa level fraco Aí eu venho pra cá Os caras falam Que o purgatório É mais forte Sei lá Galera Eu vou jogar Só uma parte daqui É Hora do rush Quando eu estiver lá No avião Eu volto com vocês Ó galera Eu voltei aqui No lobby mesmo É Esqueci de avisar Uma coisa É Galera Quando a gente bater 100 inscritos Eu vou tá Sorteando Essa conta aqui Minha Essa conta aqui Minha Acho que tá no level 40 Eu já tenho Todos os bonecos Por enquanto Menos o Miguel Mas eu já tô Providecendo É pra conseguir Comprar ele Ela é level Bem alto Eu vou tá Excluindo todos os amigos Que eu tenho E vou tá Sorteando essa conta Aí essa conta Vai tá Vai tá level Bem alto E vou tá Deixando o nick Dessa conta aí Que vai tá Que vai tá Comigo ainda Se vocês quiserem Jogar comigo Vai tá O link aí Na descrição Do vídeo Só vocês olharem Que vai tá Aí ó Já tamo até aqui Já Já tá saindo Carregou rápido É Vamos tá caindo Aqui na mil Não sei se vai Dar boa isso Mas vamos Na cara E na coragem É Ih não Tem muita gente Não pra lá Não Eu sou um cara Ele ainda vai chegar lá Primeiro que eu ainda Caraca galera A arma dele tava melhor Caraca o cara tava de ump Eu não matei ele Eu de famas Também né Famas é uma arma muito ruim Galera Esse vídeo já tá ficando Com 10 minutos Fui Desculpa aí galera Não consegui Eu tô vacilando muito Durante os vídeos Eu vou tá dando uma treinada aqui Não esquece de deixar o like Compartilhar o vídeo E Fui galera